Cara, o acústico era um sonho antigo da banda, a gente se devia e tinha curiosidade de saber como seria quando chegasse a hora. A gente esperou muito tempo por isso, não sei se tínhamos que esperar tanto tempo, mas eu acho que veio na hora certa, porque a gente aproveitou esse lance muito, intensamente. Eu acho que a canção falou mais alto, a canção falou mais forte, a poesia existente naquelas canções veio à tona e isso nos emocionou, tanto quanto emocionou as pessoas que gostam da banda e que têm nos acompanhado ao longo desse tempo todo. Toda banda que atinge determinado tempo de estrada, de vida, já tem um catálogo considerável, acaba tendo essa ideia, é uma ideia que fica meio que permeando a carreira do artista. E chegou o momento que todo mundo entrou em acordo em gravar o acústico. Nem todo mundo estava seguro de fazer o acústico e tal. A gente sabia que era a hora, era agora, se a gente não fizesse agora, a gente não ia fazer. É uma coisa, se você pensar no acústico, você já pensa em desligar tudo, em ser aquele som mais mansinho, mais light e tal. E a gente é uma banda de palco, de pancada, de tocar mesmo para valer. Eu acho que o acústico é muito mais que só transformar as músicas, em botar um violão, em desplugar as coisas. O acústico tem muito a ver com um repertório. Um repertório que você possa trazer dentro da sua bagagem ali e fazer com que essa desplugada transforme as músicas em canções mesmo. Então, eu acho que a grande virtude do nosso acústico é isso, é de evidenciar as canções. A torneia do acústico, ela surge, né? Na verdade, ela vem vindo, né? A gente já foi recrutando naquela época que a MTV One Plug, a gente estava fazendo muito sucesso. Começou no final dos anos 90, no início dos anos 2000. E a gente já tinha sido requisitado. Em 2002, 2003, assim, a gente falou, ah, a gente está muito cedo para o Jota fazer um acústico, tem muita coisa para a gente fazer legal. Então, sempre está vivo no ar, assim. De repente, passaram quase uma década e meia, né? Literalmente. A gente falou, pô, é hora de a gente fazer um acústico. E colocamos prática. O legal é o que vem depois, porque o acústico deu um polimento na gente. Então, o que vai vir agora vai vir com muito mais brilho, muito mais legal, tudo mais no lugar, assim, mais consciente. A gente tem tido, assim, uma reação muito legal do público em relação às nossas músicas e as canções e o formato novo dela. E como que isso tem mexido com a própria banda, entendeu? Essa reação do público, a nossa percepção dessas músicas nesse novo formato e como isso tem tocado o público. Então, isso tem trazido para a gente também a nossa reação diante disso. É uma coisa muito interessante. E foi bem diferente do que a gente imaginou. A gente pensou que a gente iria simplificar as coisas. E simplificar, às vezes, dá muito trabalho. A simplificação do trabalho de muitos anos de condicionamento é mais complicada do que a gente pensa. E eu realmente acho que todas as dificuldades que a gente teve, artísticas, para que ele nascesse, mais difícil, muito mais difícil será agora de se despedir dele. Porque os momentos vividos, tanto antes, quando a gente estava construindo, mas principalmente nos shows, na turnê, ao longo desses quase dois anos que a gente está completando agora de turnê, foram momentos que talvez a gente não tivesse, a gente ainda não tivesse vivido. O backstage de um projeto como esse, que nasceu, ele começa no estúdio, pequenininho, tocando, todo mundo com um pensamento acústico. Mas ele se transforma em uma coisa gigante lá na outra ponta. Então, a escolha da Joana como a diretora do videoclipe, a Joana Mazzucchelli e sua equipe polar. A escolha do Liminha como produtor musical, que veio para cá e ficou meses com a gente aqui preparando os arranjos. Aí aquilo uma hora vai para o palco. E aí entra a equipe, nossa família J-Quest, iluminação, som, toda rapaziada. Bom, os bastidores ali, a equipe técnica, a gente tem que ressaltar aí o desempenho dos meninos. Assim como a gente reaprendeu a tocar no acústico, a equipe teve que reaprender também a montar com mais cuidado, o palco é sempre muito mais limpinho, os ambientes que a gente foi tocar, que a gente propôs e se apresentar com o acústico, que é o teatro e tal. Pede isso, uma limpeza na montagem, um som muito cristalino, volume menor e tal. Existe aquela coisa que se vê no palco, mas o que cerca tudo aquilo ali, tanto o tempo que antecede a apresentação, como o próprio desenrolar da apresentação, eu acho que nos primeiros momentos ali, eu acho que durante um certo tempo a gente ficou um pouco apreensivo, porque é uma coisa que a gente começou a se apresentar em teatros, e teatro nunca foi assim a nossa habitat natural, né? Então o teatro é um silêncio absoluto, assim, e isso num certo momento era estranho pra gente, sabe? Aquele silêncio total. Mas hoje em dia não, hoje em dia a gente já tá com o timing certinho, assim, tá funcionando bem, e o silêncio já não é mais insurdecedor, ele já é amigo agora. Bom, o backstage do Jota Coix, todo mundo sabe que ali o bicho pega, né? Porque a gente gosta de uma festa, e não é porque a gente ficou acústico que essa festa ia deixar de acontecer. Então tem que ter som rolando no camarim, a luz é vermelha pra poder dar aquele calor, e a porta aberta pra receber os amigos. No Jota, a gente sempre tem um backstage muito festivo, né? Os amigos vão, né? A galera gosta de... A gente gosta de tomar um drink depois, né? Depois acaba o show, a gente dá um tempo pra acabar em Drendaninho, e depois recebe os convidados. Jota Coix, como era, sempre foi. O público, às vezes você via três gerações, isso é muito curioso, tava ali o pai, a filha e os avós, e todos cantando a música. Dois anos depois, quase duzentas apresentações depois, o que a gente conseguiu realizar, né? É algo realmente muito especial. E precisa ser dividido com todas as pessoas que participaram disso, porque não se faz algo assim sozinho, não tem jeito. E a gente conseguiu levar essa história, esse sentimento, esse conceito do acústico, tudo que foi criado, as imagens que passavam no telão, a performance da banda, a iluminação, a delicadeza, sabe? Todos os detalhes, foi muito, muito especial. Bom, esse projeto, musicalmente falando, ele foi muito especial. O produtor musical foi o Liminha, que também tocou o violão com a gente na gravação. E foi muito especial, um cara muito experiente, a gente já tinha trabalhado antes em outras situações, mas trouxe uma sobriedade, trouxe uma seriedade para o projeto fundamental. A gente teve também os metais do Brasa Tril, tocando com a gente em diversas apresentações, e Play e Te Bless. Meus dois parceiros, meus dois amigos, dois artistas incríveis, cantores e tal, que fizeram um trabalho de backing vocal desse projeto, que para mim, assim, também foi o melhor trabalho que a gente conseguiu fazer até hoje nesse sentido. Quero falar do Cassini, que tocou o violão, que é um excelente músico, um mineiro novinho, um menino fera, também esteve com a gente ao longo da turnê inteira. Bom, a gente teve o Milton e a gente teve o Marcelo Falcão, do Rapa, na gravação do DVD. Então, foi uma experiência maravilhosa e tal, mas a época que começou a turnê, a gente queria trazê-los também. Seria legal, em algum momento, tê-los ali. E a gente conseguiu fazer isso. Tocamos com o Milton, tocamos com o Marcelo, e já de uma outra maneira, porque já estava tudo mais solto, né? A gente já estava, assim, não estava naquela ansiedade da gravação do DVD, mas a gente já estava mais solto, mais acostumado, mais habituado com tudo que estava acontecendo, com o próprio roteiro do show, né? As duas músicas não autorais que entraram no projeto, que é do Alexandre Carlos, do Nath Roots, e do Falcão do Rapa, partiu deles. Eles enviaram as músicas para a gente. Uma foi o Alexandre Carlos mandou para o TJ, por telefone, a gente ouviu, a gente gostou, e quando a gente gosta da música, a gente acredita até que ela é nossa. Então a gente tocou como se fosse uma nossa música, e aí virou uma coisa muito legítima, uma parceria muito legal. A outra foi o Falcão, que veio aqui pessoalmente, começou a tocar violão, falou que estava afim de participar, a gente achou sensacional, porque são contemporâneos nossos. O Falcão, aquela energia maluca, aquela coisa, fez participação duas vezes com a gente, ao vivo, uma em São Paulo, uma no Rio. O Milton, ele já tem uma história com a Jota, né? Ele participa a primeira vez com a gente, em 2000, no Olimpí Oxigênio, de uma faixa que chama Desses Tantos Modos. E quando veio nesse disco, ele foi convidado a participar, de uma faixa, que é o Sol, né? Que ele já cantava. E nesse último show, no penúltimo show de São Paulo, o Municipal das Américas, ele fez uma participação, além da que ele fez no dia da gravação do DVD. Em Porto Alegre, a gente teve a visita do Teddy, do nenhum de nós, que foi pra lá pra cantar e cantar o Sol com a gente. E foram muitos lugares onde a gente recebeu amigos que a gente não recebia há algum tempo. E aí eu acho que, costurando tudo isso, a energia das pessoas. O projeto chama Músicas para Cantar Junto. Então, ao longo de todos os shows, o que a gente mais ouviu foi a galera cantando junto com a gente. E isso aí que foi o maior barato, foi um amálgama final artístico desse projeto. Vem atrás, você é dinheiro. Na elaboração desse processo, foram sete meses, né? Do primeiro ensaio, dos primeiros momentos até o dia da gravação. E nesse período, quando a gente falou, vamos fazer o acústico. Então, a gente não sabia se a gente ia fazer o acústico em pé, se a gente ia fazer o acústico sentado, se o acústico seria só traduzir isso no violão, ou teria mais metais, ou cordas, enfim, o que nós vamos fazer? E foi um processo onde a gente, nós nos permitimos exatamente entrar totalmente livre e construindo e a percepção do que a gente realmente queria foi se acentuando até chegarmos no resultado final, que é o DVD, que foi a gravação. Eu acho que é uma coisa que ninguém sabe é que, apesar de parecer que foi tudo muito fácil ali, na hora que você viu o show, estava tudo pronto, por trás daquele, teve um trabalho muito grande de preparação, entendeu? De você costumar tocar seu instrumento, cada um do seu instrumento aprender a tocar, do jeito que tem que ser para o acústico, não é fácil. Ainda mais que o Jota, que a gente gosta de fazer arranjos legais, assim, a gente tem uns arranjos às vezes que estão um pouco mais complexos, assim, e esse foi o grande desafio. E eu, cara, assim, como baterista, eu montei um kit super sofisticado para o acústico, porque eu queria vários sons diferentes, tal, e no decorrer da turnê, eu comecei a entender que eu não precisava nada daquilo, que eu com um bumbo, uma caixa, dois tons, eu fazia a mesma coisa que os meus oito tons, dois bumbos, um monte de prato, eu estava usando no acústico. Continuo usando, que é legal, dá um colorido na coisa, mas a simplicidade da bateria funciona perfeito com o acústico. o fato da gente ter pela primeira vez na carreira levado o nosso show, e aí que bom que a gente tinha um show para isso, mas a gente precisava se acostumar com ele, saber o que fazer com ele, para dentro de teatro, a gente nunca tinha tocado no teatro, a gente tocou nos teatros mais bonitos do Brasil, a gente saiu daqui para tocar no Teatro Amazonas, um lugar maravilhoso, magnífico, e isso traz uma coisa muito diferente, a gente tocou num teatro lá em Pelotas, que a decoração nos bastidores era com grandes nomes que tinham tocado lá, tinha uma foto da Carmen Miranda, fizeram um camarim para a Carmen, a Carmen Miranda já cantou, que ela já veio aqui, falei que louco, e assim por diante, a gente conseguiu fazer um som que consegue vir para esses lugares e satisfazer as pessoas e nos satisfazer artisticamente, isso aí para mim já valeu assim tudo. Foi no show de São Paulo, o último show nosso no Credicard, super importante, aí eu uso aquele kitzinho lá na frente da bateria, aí o meu técnico esqueceu de apertar o batedor do bumbo, aquele pirulito que bate no bumbo lá, e aí eu comecei a tocar, aí senti que ele afrouxou, mas nessa que afrouxou já voou. E aí eu fiquei sem o bumbo, e eu estou com a caixa e o bumbo lá na frente, eu perdi o bumbo, aí fiquei sem chão total, e aí ninguém interagia comigo, e como eu estou lá na frente, para eu chamar a equipe técnica lá atrás, eu não consegui, aí eu consegui ver um cara na plateia, aí falei, chama o Zola, aí o cara chamou o Zola lá do outro lado, o Zola foi, chamou meu técnico aqui, rodou todo mundo, veio com o cara da plateia avisando, para poder chegar o cara e montar ali de novo. Aí o cara veio correndo, esqueceu a chave, ah, não tem a chave, aí voltou. Isso é uma coincidência, que foi o último show grande que a gente fez, e no primeiro show que a gente fez, grande, aqui em Belo Horizonte, um show para o Estado de Minas, era aniversário do jornal Estado de Minas, lá no Parque Mangabeiras, na primeira música, na hora que eu toquei no bumbo, esse pirulito voou longe, e eu fiquei sem bumbo, e desorientado na bateria, comecei a chutar o bumbo, como se fosse um jogador de futebol ali, para ter o som do bumbo, mas rolou. Comigo, como tem uma troca de instrumentos muito grande, não é muito grande, é constante, porque eu toco com dois ou três baixos, assim, tinha hora que eu estava com várias vezes, aconteceu isso. Eu trocava de baixo, mas não mudava ali o comando, o pedal, então, na hora que eu toquei, eu acabei de trocar com baixo, acabava a música, eu devolvia, eu pegava outro, e não mudava ali, na hora que eu toquei esse baixo, não saia som. Isso aconteceu umas vezes, assim, era desesperador, porque puta, outra vez era. Teve um fato curioso, que no dia da gravação, no dia da gravação do acústico, na participação do Falcão, o show acabou atrasando, porque é a filmagem, então, tem um certo atraso, e a gente deixou o Falcão no camarim muito tempo, na hora que ele entrou, ele tocava sempre violão no tempo, diferente do que era a contagem da bateria, aí ele falou, mas vocês também deixam o Rastafari no camarim mais de três horas? O que vocês esperavam? Isso foi bem engraçado. Bom, nesse projeto, desse projeto acústico, eu estou tocando gaita, e eu não sou um gaitista, eu sou um gaiteiro, ou um gaiato, vamos dizer assim, então, eu faço a minha gaitinha ali, e tem, pô, eu tenho tido uma resposta muito bacana, o pessoal tem adorado, apesar dela ser muito simples, assim, mas eu acho que isso que até dá o charme também. Então, assim, como eu não sou um gaitista profissional, eu toco duas gaitas ao longo do show, uma em dó e uma em ré, né, e num show desses, eu peguei a gaita que fica na mesinha do lado, assim, peguei e comecei a tocar, mas não via nada do que eu tinha imaginado, as notas completamente diferentes, e eu já tirei, e eu insisti um pouco ainda, e tal, eu falei, não, isso aqui não está legal, está muito estranho isso aqui. Aí, acabado o show, eu fui lá ver, pô, o que aconteceu que deu tudo errado aqui, que eu desaprendi a tocar, aí eu fui ver que eu tinha pego a gaita errada, no tom errado, né, e a partir daí eu comecei a pintar a gaita, fazer uma pinturinha de azul às gaitas em ré, e de vermelho às gaitas em dó, né, e aí eu fui levar para o meu professor, e ele começou a ver, mas por que está essa pinturinha aqui? Eu contei essa história para ele, ele falou, isso não é coisa de gaitista, eu falei, não, isso é coisa de gaiteiro, e teve um lance legal que foi no Recife, um menino ficou me mandando, é, uma mensagem, durante esse, desde o dia que anunciou o show, no teatro, no Guararapes, esse moleque começou a mandar, no show de Recife, toca a palavra de futuro bom, que é uma música que não está no repertório, no show de Recife, toca a palavra de futuro bom, qualquer post que eu colocava, o cara escrevia, toca a palavra de futuro bom, toca a palavra, toca bom, e eu fiquei com isso na cabeça, não vou lembrar o nome dele agora, e eu falei assim, ah, eu vou dar um, aí chegou na hora do show, eu lembrei do cara, aí ele falou, olha, teve um cara que ao longo desses meses todos, o cara está mandando mensagem para tocar a palavra de futuro bom, o nome dele é fulano de tal, o cara levantou lá de cima, só eu, só eu, o teatro inteiro olhou para ele, e aí ele veio descendo, veio descendo, correndo, 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 veio descendo e foi, que loucura que esse cara vai, ele veio e subiu no palco, já veio, já pulou, já ganhou, e a galera aí, eu disse, não velho, nós vamos cantar a música para você, não, vamos cantar, você vai cantar junto, botei o moleque no palco, agora você canta, não é músicas para cantar junto, você pediu, e a gente não tocou, essa música, a palavra de futuro bom, ela não estava no DVD, e aí mexeu com todo mundo, a gente cantou a música, o moleque cantou junto, foi bem emocionante, e foi um momento assim, divertido, e legal essa coisa da, da rede social, como ela consegue, gerar situações inesperadas, e coisa que, antigamente você não tinha, gente, tivemos muitos momentos incríveis, essa turnê, foram quase 200 apresentações, sendo que a maior parte delas, foi exclusiva do acústico, o lugar que a gente fez o show, as pessoas foram lá, para assistir aquele show, porque esse show, aconteceu em outras situações, o primeiro show, onde a gente tocou, coisas do acústico, foi no Rock in Rio, mas no Rock in Rio, não foi o show acústico, tivemos um momento acústico, lançamos ali, 100 mil pessoas, começou bem, né, aqui no Brasil, o show do Rio de Janeiro, do Vivo Rio, foi super legal, foi muito bacana, a energia do público, no Rio de Janeiro, é sempre muito especial, a galera, sempre acompanhou o Jota, muito, e sempre, nos apoiou bastante, com um show, sensacional, assim, eu acho que, para mim, o melhor momento da turnê, eu gosto muito de tocar em Brasília, quando a gente lotou, o Santos de Conversão, dos Luísos Guimarães, a gente tinha lotado, a última vez que a gente fez um show, bem grande em Brasília, foi o Nilson Nelson, depois foram shows legais, mas não foram tão vibrantes, igual esse do acústico, eu acho que Brasília, para mim, é muito especial. Eu acho que o melhor momento da turnê, até agora, foi o último show de São Paulo, foi uma coroação, a gente tocou no Crédio Carrol, lotado, e a energia realmente, estava muito forte. E, de repente, a gente recebe um telefonema de Portugal, a gente não tocava em Portugal, há 10 anos, e aí a gente partiu para essa turnê, lá em Portugal, para duas cidades, a gente faria show em Lisboa, no Campo Pequeno, um lugar super tradicional, um lugar de touradas e tal, mas que se transformou em uma casa de espetáculos, que recebe grandes nomes, e no dia seguinte, a gente foi para Porto, tocar no Teatro Coliseu, um teatro clássico, e nós enchemos as duas casas, uma coisa assim incrível, e vivemos, a emoção que a gente estava vivendo, que está vivendo aqui no Brasil com a Cuxa, a gente conseguiu viver lá, do outro lado do Atlântico, um negócio, é meio surreal essas paradas, Então, esse sem dúvida, assim, está pelo menos no meu top 5, dos melhores momentos. Eu acho que tem sido uma passagem, principalmente nos lugares que a gente, que a gente já está habituado a tocar, é muito comovente, assim, por parte dessa relação da banda com o público, especialmente porque são mais de duas décadas juntos, né? Então, aqui, essas músicas, elas são a trilha sonora de muita gente, então, eu acho muito bonito isso, muito legal, e a gente sentado ali, a gente observa tudo isso que está acontecendo. É impossível a gente imaginar, cara, que tudo isso que a gente viveu nesses últimos dois anos, dois anos e meio, toda essa experiência magnífica, essa energia que a gente recebeu, que a gente trocou, e que a gente, sabe, saboreou, não vai influenciar diretamente no que a gente vai ser daqui para frente. Então, tenho certeza que vem coisa muito boa por aí, dias que não deixaremos para trás. e as melhores para sempre.